E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer uma deliciosa sopa de couve-flor. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes da sopa de couve-flor tá aqui na descrição do vídeo. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve, estamos quase chegando aos mil inscritos. Então não esquece de mandar pra um amigo pra ajudar a gente a bater essa meta. E antes que a galera do Mimimi venha falar, essa receita é tipo a do barri. Se você quer a original, deixa aqui um comentário. Então vem comigo no detalhe. Bom, o primeiro passo para a nossa sopa de couve-flor é cozinhar a couve-flor. E aqui tá um segredinho pra deixar ela bem branquinha, é colocar uma colher de farinha de trigo. Coloca e confia. Enquanto cozinha, você também pode ir picando uma cebola em cubos. Ela forma essa bolha mesmo, não tem problema. Depois a gente vai escorrer a água e deixar ela esfriar. Também é importante você reservar algumas couve-flor menorzinhas que a gente vai usar na finalização do prato. Aí você pega a panela, coloca uma colher generosa de maio na manteiga e doura a cebola. Feito isso, a gente coloca a couve-flor, que não esquece de reservar. E uma boa colher de farinha. Ou até umas duas. Abaixa o fogo. E pode ir amassando, que essa parte vai ser a partir. Líquida da nossa sopa. Viemos com o leite, sal e pimento do reino. E vamos mixar. Se você não tiver um mixer, pode usar o liquidificador. Ela ficou assim. A gente coloca o creme de leite. E o queijo ralado. E para finalizar, a gente coloca aquelas couve-flor que a gente separou. E é isso, a receita. Muito simples e muito saborosa. E se você ficou negue, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Também segue a gente lá no Instagram e no Facebook. E fora isso, vem comigo, seus sopudos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho